Na cabeceira da ponte aqui, o restaurante Farias, um ambiente muito acolhedor, né? E na cabeceira da ponte, do centro, vindo da rodoviária, do pontilhão de ferro. Um lugar aconchegante aqui. Um churrasco, tem churrasco de R$12,00 do servo-servo e R$9,00 do marmitex. Salada, verduras. Um pessoal muito educado. E tem lá em cima também aconchegante. Pode subir e almoçar lá em cima. Restaurante do Farias, aqui no centro Patinga. A comida mais barata que tem aqui em Patinga. E uma das melhores comidas também. Ambiente. Cá em cima também. Restaurante do Farias. Ambiente amplo, grande, arejado. Como eu disse, R$12,00 do servo-servo, né? Aqui no Faria. Comida R$12,00 do servo-servo. Uma comida barata, né? A carne, né? A carne. Verdura, né? Aqui no centro de Patinga. Perto do pontilhão metálico. Com o dono Faria. Sobre a direção do Faria. E, almoço de vocês, me ajuda lá no YouTube. Jorge Almeida, divulgar, né? 5.100 vídeos lá. Zoando, brincando. Dando conselho de síndrome religiosa. O que é síndrome religiosa. Poder dedicar as circunstâncias. Como conduzir a vida. As coisas tudo tem... Não existe ruim. Tudo é bom, né? E agradecendo a Deus. Pensar o almoço. Em nome do Pai, do Filho Santo. E almoçar. E fica... Um beijão a todos. Um abraço a todos. Fica todo mundo com Deus, viu? Essa semana, eu tive a semana... Virada no cavalo. Então, o solquendo vai tomar um banho, né? Recomendo a vocês que não façam a mesma coisa. Porque lagos, né? Você não conhece, né? Mas eu...